Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lorde e sejam muito bem-vindos ao Evolution. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma tier list com os melhores pokémons pra vocês estarem jogando no Pokémon Unite na solo queue, ou seja, que é quando você precisa jogar as ranqueadas sozinho, sem mais nenhum player na parte com vocês. A gente sabe que muitos players precisam jogar a ranqueada dessa forma e não é nada fácil, galera. Então hoje eu vou estar ranqueando aqui os melhores, na minha opinião, pra estar dando um pouco de ajuda pra vocês estarem melhorando a sua escolha de personagem pra estar tentando garantir o máximo de vitórias possível, sabe? Não é certeza que você vai ganhar jogando com os melhores, porque todo mundo sabe que a solo queue é bem complicada, porque não depende 100% de você, mas você tem que estar apto a fazer o seu melhor desempenho, a você fazer o seu melhor jogo. E com esses pokémons aqui, se vocês conseguirem isso, vocês vão ter um pouco mais de chance, de vencer as partidas, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Eu coloquei 4 tiers, ok? Os melhores, os bons, ok, e o não recomendo, tá? E é o seguinte, galera, não é porque um pokémon que estiver lá embaixo no ok ou no não recomendo, não quer dizer que eles são pokémons ruins, tá? Só que eles são mais complicados de você jogar solo, né? Sem nenhum amigo ali, né? Sem nenhum parceiro ali, né? Em cao com você, né? Porque tem muita gente que vocês vão ver, né? Que em solo queue eles não vão jogar juntos com você, e aí não adianta você pegar alguns personagens que precisa de algum aliado, né? Próximo ali 100% do tempo, né? Ou grande parte do tempo. Então, eles vão ficar mais abaixo, tá? Mas não se preocupem, não quer dizer que esses pokémons são fracos, beleza? Vocês vão ver muitos pokémons bons demais lá embaixo, porque solo é bem mais complicado, beleza? E galera, vamos começar aqui em ordem alfabética, né? Que tá aparecendo aqui. O Abisol é um pokémon que é o seguinte, por mais que, na minha opinião, ele não é um dos melhores Spigsters do game, né? Não é um dos melhores pokémons do game, eu ainda acho que pra solo queue ele é um bom pokémon, ok? Porque é o seguinte, ele tem bastante dano, né? No começo do jogo, talvez ele seja o Spigster, né? Mais forte do começo do jogo, né? Talvez o jungler mais forte, né? Do começo, porém, ele não se sustenta, né? Até o final da partida, onde ele acaba ficando um pouco mais fraco. Mas, pra jogar de forma solo, se você é um bom pokémon de Abisol, você vai conseguir fazer boas partidas, ok? Ele é um pokémon que, dependendo do começo do seu jogo, você consegue causar um Snowball, né? Ou seja, é quando você atropela, né? Qualquer uma das lanes, né? Que é ali, onde vocês vão pressionar bastante, daí vocês vão conseguir derrubar a primeira base. Se vocês continuarem pressionando mais, né? Vocês logo vão conseguir já pontuar na segunda, tá? Então, ele é um pokémon completinho, tá? O fato dele não ter bons golpes pra sair das fights, complica um pouquinho pra ele, tá? Mas, aí galera, vai do seu estilo de jogo com o pokémon, tá? Vocês têm que saber não entrar em fights que vocês não vão conseguir sair vivos, tá? Porque o Abisol, como o Spigster, ele é um pokémon que tem que entrar, tem que bater, causar muito dano e tem que sair vivo. Então, tome muito cuidado, mas o Abisol, na minha opinião, é um bom pokémon pra você jogar solo se você manja dele, se você já é experiente e você vai fazer um bom regaço na partida, beleza? Já a Lola Ninetales é um pokémon que eu acho muito boa, mas pra solo kill, eu vou estar colocando ela no não recomendo, tá, galera? Lembrando que a minha opinião, tá? Existem vários vídeos desse tema aí no YouTube de muitos outros players e youtubers mais experientes, mas cada um vai ter a sua opinião e no final elas vão ser bem parecidas, né? Apesar de algumas diferenças. Mas a Ninetales, pra mim, dos attackers, é a piorzinha pra você estar jogando solo kill. Claro que lá nos primeiros elos, né, vocês vão conseguir ir bem com ela, né? Mas mais pra frente, eu acho que já fica um pouquinho mais complicado, porque ela é um pokémon que é um attacker que dá muito suporte, né? Graças ao Dazly Gleam, né, que tem Stun, ao Aurora Veil, né, que é um golpe maravilhoso, né? Que aumenta as defesas, né, de quem tá dentro e todo o seu próximo ataque, né, básico, vai ser um ataque bustado, então é muito bom, né? Porém, não é um pokémon que tem um dano imediato. Ela é um ataque mais de suporte, sabe? Tanto por conta desses golpes e também por conta, né, dos congelamentos que ela vai causando. É muito importante você ter mais alguém ali próximo de você na lane, né, cara? Jogando junto com você e às vezes não é isso que acontece. E aí, eu acho que se vocês são attackers, né, se vocês jogam com vários attackers, os outros attackers, na minha opinião, são melhores que ela, tá bom? Mas mesmo assim, ela é um pokémon muito bom, mas pra solo kill, eu acho que ela já fica um pouco mais pra trás, não recomendo tanto, tá? O Unite Move dela não causa tanto dano assim, mas se você tiver, né, mas se você utilizar da forma correta, ela causa bastante dano, né, porque se o adversário estiver congelado na hora que você ultar, dá muito dano, tá? Então, é um pokémon que eu não recomendo, mas ainda assim é um bom pokémon, tá? Mas pra solo kill, eu acho que tem melhores. Já o Blastoise, galera, eu vou estar colocando ele, na minha opinião, ele é um pokémon, cara, eu vou estar colocando ele no OK, tá bom? Eu acho que tem dois tanques que são bem melhores que ele pra solo kill. Ele é um pokémon que precisa farmar muito no começo, né, até ele virar Blastoise. Ele não é muito útil, né, ele não é muito forte. Depois que ele evolui completamente, aí sim, ele entra no jogo de verdade. E ele tem muitos bons movimentos, né, pra controle de área, né, o surf causa muito stun, né, e vai empurrando. O Hydro Pump também é muito útil pra isso, né. Mas pra solo kill, eu acredito que ainda tem pokémons melhores que ele, mas ele tem um bom kit, né, ele é consistente. Talvez, galera, eu vá subir ele pro bom por causa do Unite Move dele, tá? O Unite Move dele é muito bom pra você tá roubando, né, os objetivos, né, tipo os Apidus, um Dreadnall, um Rotom. Você pode tá utilizando isso, né. É muito bom que os pokémons tenham golpes, que você consiga, né, roubar esses objetivos, porque no final das contas são eles que ganham as partidas. Eu tinha pensado em colocar ele no OK, mas só por causa do Hydro Typhoon, né, que é o Unite Move dele, eu vou tá subindo ele pro bom, beleza? Já o Greninja, galera, é o seguinte, ele é 8 ou 80. Eu vou tá colocando ele nos melhores, porque é o seguinte, se você for um bom Greninja de verdade, né, um Greninja experiente, que sabe jogar bem e sabe aproveitar o máximo do pokémon, ele de longe é um dos melhores pokémons pra você tá jogando a solo kill. Talvez seja até o top 3 ali, ou até mesmo o melhor pra solo kill, tá? Mas se você não é experiente, se você não é um bom jogador de Greninja, né, de verdade, você não vai fazer nada na partida e você vai ser basicamente um 0 à esquerda ali, né, você não vai conseguir fazer nada mesmo. Mas eu vou tá considerando o pokémon em si, tá, e não a habilidade do jogador. Então, o personagem em si, pra solo kill, ele é um dos melhores, tá? Ele, né, graças aos golpes dele, né, que além de causar muito dano, né, vai aumentando, né, a própria vida dele, então, ele tem uma boa, é... Ele tem um bom sustain, né, é... Ao meio das fights, ele tem dano, ele consegue sair das fights com o double team, né, ou com o smoke screen, apesar que, né, atualmente o double team está melhor. Então, ele é um pokémon completo pra solo kill, né, mas é isso que eu falei, vocês têm que tomar cuidado. Se vocês não forem tão bons, talvez, tenham attackers melhores, né, que são mais tranquilos pra vocês estarem jogando, que talvez se adequem melhor ao seu estilo de jogo, beleza? Mas o Greninja, pra mim, é um dos melhores. Já o Pikachu, galera, o Pikachu, cara, eu fico muito na dúvida de colocar ele no final de bom ou no começo de ok, mas, por enquanto, eu acho que eu vou colocar ele no... no... lá na frente em ok. Porque é o seguinte, o Pikachu é um pokémon muito bom pro early game, né, ele é um dos attackers mais fortes do early game, eu acho que ele só vai perder, talvez, pro Kramoran, mas ele causa mais pressão, né, do que o Kramoran, né, no começo do jogo, né, o Kramoran, eu vejo ele um pokémon melhor, né, pra tá farmando ali, né, pra tá roubando o farming dos oponentes, mas o Pikachu causa muita pressão, né, os golpes dele, né, o Eletro Hebe é muito bom, né, ele causa muita pressão, então você tem que jogar de uma forma bem opressora, né, bem ofensiva com ele no começo pra tentar pontuar o máximo possível ali, né, no começo do jogo, tá? Mas ele não tem golpes, por exemplo, pra tá roubando os objetivos, né, é claro que se você tiver o timing certinho, você consegue, mas ele não é um bom pokémon, né, é conhecido por isso, né, o Unite Move dele é um Unite Move ok, né, ele não causa tanto dano, né, quanto outros, tá, e eu acho que por causa disso ele fica no ok, se você for um bom Pikachu, né, você consegue jogar com ele, mas eu acho que tem attackers melhores e eu vou tá deixando ele no ok, beleza? Galera, já a Blissey eu também vou tá colocando no ok, tá, mas agora lá no final do ok, e é por causa do seguinte, galera, Blissey, assim como a maioria dos suportes, né, são os pokémons que eu acho que são os mais complicados pra você tá jogando na solo kill, eu acho que é muito por causa disso que você não vê tantos suportes assim no game, né, em comparação a outras classes, porque tem muita gente que precisa, né, e que joga solo kill, e os suportes não são, né, a melhor classe pra isso, né, porque como já diz o nome, você vai dar suporte a um outro jogador, você precisa, então, jogar junto, né, a um outro player, né, do seu time, só que o problema é que você não sabe se esse player, né, é um bom, né, player ou não, então, às vezes, se você dá suporte pra um player, né, que avança demais, né, que morre muito, né, que não joga tão bem, você vai sentir que você, talvez, o seu pick, não tenha tanto valor, né, assim, e na verdade, não, não, tipo, nunca vai ser culpa do seu Pokémon em si, né, então você precisa encontrar, galera, dentro da partida, um player que seja bom, se você, né, vê que o seu time tem algum player, né, que tá jogando bem demais, colem nele, por causa que ele vai fazer a diferença pro seu time, porque, galera, não tem muito o que fazer, e a Blissey sofre desse problema, tem alguns outros subs que é um pouco melhor, mas a Blissey sofre um pouco com esse problema, tá bom, já que ela não tem muito dano, né, em relação aos outros suportes, tá, e você não consegue, fazer tanta coisa sozinho, tá bom, então por isso que eu vou estar colocando a Blissey no ok. Já o Charizard, galera, eu vou estar colocando no ok também, tá, mas eu acho que aqui, atrás do Pikachu aqui, né, entre a Blissey, é o seguinte, o Charizard é um Pokémon que tem que farmar também muito, é, né, enquanto o Charmander, ele é muito fraco no early game, o Charmilho você até consegue desenrolar, mas ainda não é o essencial, quando você evolui aí, aí sim, né, você vai ter muito mais chances, né, de fazer a diferença, porém, o grande fator do Charizard está aqui atrás, é por causa do Lucario, né, que é um dos melhores do game, né, daqui a pouco, né, eu vou colocar ele lá, e aí, e aí, galera, é aquilo, por que que eu vou jogar de Charizard, se eu posso aprender e jogar de Lucario, né, que é o melhor All-Rounder do jogo, né, mas o Charizard em si, não é um Pokémon tão ruim, mas vocês precisam tomar muito cuidado, porque, né, tem muito Charizard que eu vejo que ele entra nas fights, não consegue sair vivo, né, por causa que ele não tem uma boa mobilidade, né, pra sair das fights, né, os golpes dele, não ajudam muito ele pra isso, então você tem que estar entrando muito nas fights, e tem que tomar muito cuidado, tá, o Charizard, então, eu acho que fica no ok, mas dá, né, dá pra, dá pra brincar com ele sim, mas tomem muito cuidado, beleza? Galera, já o Cinderace, tá, eu fiquei muito na dúvida se eu colocaria ele nos melhores ou nos bons, né, ou ali no bons, porque ele sofre do mesmo mal do Greninja, se você não for um bom player, né, que manje do Pokémon, né, que não é tão experiente com ele, se você for com ele, você não vai fazer muita coisa, né, você vai ser basicamente um zero à esquerda, se você for bom com ele, você vai praticamente ganhar a partida, né, porque ele é muito completo. Eu tinha pensado inicialmente colocar ele no bom, mas eu acho que vai ser justo colocar ele no melhores, né, junto com o Greninja. E aí, galera, é o mesmo, né, motivo do Greninja, tá, galera? Que é isso que eu falei. Se você for muito bom, você tem muitas chances de, né, de carregar a partida, mas tomem muito cuidado, né, por causa que ele é frágil, né, apesar dele ter um Unite Move excelente, tá, pra tá roubando objetivos, né, mas tomem cuidado com o timing, né, porque assim que você utiliza, né, demora alguns segundinhos, né, pra bola de fogo, né, e até o alvo, tá, então tomem cuidado com o timing pra tá acertando, né, o Unite Move, mas ele em si é um Pokémon com muito dano, né, o auto-ataque dele é incrível, beleza? Então eu acho que é justo colocar o Cinderace junto com o Greninja nos melhores, beleza? Já o Cramorã, galera, o Cramorã eu acho que ele é um Pokémon ok pra solo kill, né, basicamente pelo mesmo motivo ali do Pikachu. ele é um Pokémon que ele é muito bom quando você joga junto de outros aliados, né, porque ele tem muito golpe que causa CC, né, o Hurricane e o Surf, por exemplo, são maravilhosos pra isso, né, e aí se você tiver apoio de algum aliado ali 100% do tempo, né, ao longo da partida, você vai ser um Cramorã excelente. Pra solo kill, eu acho que ele é bom no early game, né, pra tá farmando bem, mas depois ele cai um pouco de rendimento, tá, e já que ele é um Pokémon lento, eu acho que ele acaba ficando aqui no ok, eu, é, muito bem aqui, né, aqui no ok, tá. O Unite Move dele é bom, né, mas se você joga meio solo, você tem que ter muito cuidado pra não tá na hora errada, né, pra você tá desperdiçando, né, por exemplo, quando você tá jogando com algum tanque, né, junto com você, vocês podem combinar, né, dependendo, né, do tanque, né, pra ele empurrar, né, ou induzir, né, todo mundo pra perto de você, e aí você ulta, né, e tira maior proveito, tá, e é por conta disso que eu vou tá colocando o Kramoran no ok, mas ele é um Pokémon incrível. Já o Crustle, galera, o Crustle, pra mim, é o melhor tanque pra você tá jogando solo kill, tá, eu fico meio na dúvida entre ele e um outro, mas eu acho que ele é o melhor tanque pra você tá jogando solo kill, pelo fato de que o estilo de jogo de Crustle, né, que melhor aproveita o personagem, já é um estilo de jogo, né, mais independente, então você pode jogar muito bem com ele em solo kill, né, visto que ele tem uma mobilidade muito grande, então você consegue atravessar o mapa de forma muito rápida, então isso é muito bom, né, pra quem joga solo, né, se você tá lá em cima e precisa descer pra fazer o Dreadnall, por exemplo, né, ou vice-versa pra fazer o Rotom, o Crustle tem essa mobilidade, né, se você joga de X-Scissor, ele tem dano e tem stun, se você joga de Stealth Rock, você consegue farmar muito bem, então o Crustle, pra mim, é o melhor tanque pra você tá jogando solo kill, tá, talvez tenha um outro aí que vai brigar com ele, já vou chegar nele, mas por enquanto, Crustle tá aqui nos melhores, beleza? Pessoal, já o Decidueye, galera, eu não vou poder falar com tanta propriedade assim, porque eu confesso que ele é o único Pokémon que eu ainda não pude jogar, né, eu ainda não tenho as coins, né, necessárias pra tá comprando ele, mas logo, logo eu vou comprar, eu vou conseguir testar, e inclusive aí depois vai sair o guia completo dele, né, que vocês já estão acostumados a ver aqui, se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não viu os guias completos, tá, vejam aí no canal, porque eu fiz guia de todos os Pokémons até o Decidueye, tá, e aí como eu não joguei com ele, eu não posso dar 100% uma opinião correta, mas pelo que eu vi de outros players, né, ali nas partidas comigo, ele é um Pokémon que tem muito potencial, né, de auto-ataque ali, se você joga, né, com o Razor Leaf e com o Leaf Storm, né, com a build, né, ali de Spirit Shackle e de Shadow Sneak, você consegue jogar mais à distância, e o seu Unite Move é bom pra tá roubando os objetivos, mas eu vi muita gente usando de forma completamente errada, tá, o que eu acho que complica mesmo pro Pokémon que vai fazer ou que tá colocando ele no ok, beleza, é a mobilidade dele, ele é um Pokémon bem lento, né, eu acho que ele é tão lento quanto a Nine Tails, né, e ele também não tem uma forma de poder fugir, o máximo que ele pode fazer, eu acho que pra tá tentando escapar mesmo, é se você tá jogando de Leaf Storm que você consegue empurrar o adversário, tá, mas tendo isso em mente, ele é um Pokémon que, né, que tem potencial de dano incrível, mas pra Solo Kill tem opções melhores que ele, tá, eu acho que ele fica mais pra trás mesmo por causa da mobilidade dele, tá, então meio que força você a ter que jogar de Eject Button, né, mas você não consegue ter ele em todos os momentos, né, porque tem o cooldown dele que é grande, então eu vou tá colocando o Decidue aí no ok, beleza? Já a Eldegoss, galera, diferente do que muitos acham, eu acho que pra Solo Kill ela é um Pokémon que, é um Pokémon bom, porém, galera, é o seguinte, eu vou tá colocando ela no bom porque o Unite Move dela é excelente pra você tá roubando objetivos, muita gente que joga com ela não utiliza, né, dessa forma, claro que sempre vai ser melhor você tá utilizando o seu Unite Move pra tá curando o seu time, né, mas isso é caso você esteja jogando, né, em party, né, em duo, trio ou em time fechado, pra Solo Kill ou o Unite Move dela pra tá roubando, né, o Dreadnall, o Rotom e os Apidus, principalmente, é excelente porque você pode cair na hora que você quiser ali pra tá roubando, ok? E ela é um Pokémon que muita gente subestima muito, mas ela tem um dano considerável. Se você joga de Leaf Storm, né, que é o golpe que eu recomendo vocês a jogarem com ela, né, na Solo Kill, você além de ter uma mobilidade boa, né, e ajudar o seu time, você tem dano, tá? Então aí é o negócio pra mim é um Pokémon bom pra você tá rodando Solo Kill, beleza? Já o Garchomp, galera, eu vou ser bem rapidinho, não recomendo. O Garchomp, acho que todo mundo sabe, né, que é um dos piores Pokémons do jogo, se não for o pior, faz muito tempo, infelizmente. Ele vem sofrendo vários buffs, mas não ajuda o Pokémon. E pra Solo Kill, novamente, eu não recomendo, porque se você quer jogar de Garchomp, você tem que, pelo menos, jogar na Jungle. E vocês sabem que na Solo Kill, né, o primeiro lugar que o pessoal, né, corre e pega personagem, né, e trava pra jogar é na Jungle, tá? Então, eu acho bem complicado você tá jogando com o Garchomp na Solo Kill, beleza? Mesma coisa com a Gardevoa, já vou puxar, que tem o mesmo problema do Garchomp, né, ela é um pouco melhor que ele, na minha opinião, só que, da mesma forma que ele, você precisa farmar muito pra você tá evoluindo o quanto antes, né? Todos esses Pokémons que evoluem no level 10, né, pra forma final é bem complicado de você tá jogando na Solo Kill, né, porque tem muita gente que não vai cooperar com você na hora do farm, né, que vai tá roubando o seu farm ali, né, que não vai tá deixando pra você, né, por mais que, né, eu acho que todo mundo tinha que ter, tipo, esse discernimento, né, de sempre auxiliar o seu parceiro, né, que vai precisar mais de farm, né, e tá deixando o farming pra ele, mas infelizmente não é todo mundo que faz isso, né, galera? Então, pelo mesmo motivo do Garchomp, eu acho que a Gardevoa fica no não recomendo, tá? Precisa muito de farming, você, às vezes, não vai conseguir jogar com ela na jungle e nas lanes, é mais complicado, né, porque você vai tá enfrentando outros Pokémons que são melhores que ela, né, no começo do jogo, beleza? Gengar, galera, é um personagem que eu acho bom pra Solo Kill, ok? O que eu acho dele, né, que é aquilo, é a mesma coisa do Abisol, ele não é um dos melhores Spigsters do jogo na atualidade, mas pra Solo Kill, dependendo de como você joga ali, se você consegue aproveitar bem o personagem, você faz, né, um bom estrago, né, ele tem bastante potencial de dano, ainda mais se você joga de Hex e Sludge Bomb, tá? Mas, mesmo assim, eu acho que tem melhores que ele pra Solo Kill, mas é aquilo, né, galera? Todos os Spigsters, se vocês manjam e jogam bem com ele, vocês podem ganhar as partidas sozinhos. Eu acho que o Gengar é um Pokémon que tem potencial e eu acho ele um bom pra Solo Kill, beleza? Já o Grident, galera, é um outro tanque que pra mim entra na categoria dos melhores pra Solo Kill, ok? Ele tem um estilo de jogo bem parecido com o do Crustle, né, mas enquanto o Crustle, né, ele tem bastante foco em ficar pontuando bastante, o Grident ainda pode ajudar no dano, né, que por mais que ele tenha sido nerfado, né, dependendo da build que vocês rodem, ele ainda vai ter bastante dano, né, ainda mais se você utilizar o Attack Weight, né, com ele que é aquele pezinho que conforme você for pontuando aumenta o seu ataque físico. Isso faz com que ele ainda tenha um dano bom nas partidas, tá? Ele tem uma mobilidade incrível se você estiver utilizando o Kovach, então ele é, né, basicamente tem as mesmas características do que o Crustle. O Unite Move dele é excelente pra tá roubando os objetivos, né, então usem isso a favor de vocês. Por isso eu acho que ele é um Pokémon completo pra Solo Kill e ele entra aqui na categoria dos melhores, beleza? Lucario é um outro que eu acho que é um dos melhores pra Solo Kill, é outro Pokémon completo, né, apesar, né, dos nerfs que ele vem tomando, ele ainda, né, ele é soberano, né, enquanto você fala, né, de Allrounders, eu acho que ele é, né, de longe é o melhor do game. Por enquanto, né, a gente tem que ver os próximos que vão chegar aí, se vão tirar ele do metagame, né, ou se vão pelo menos brigar com ele, né, no metagame de Allrounder. Galera, ele é completo, ele tem dano, ele tem golpes excelentes pra você tá roubando os objetivos. Powered Up Punch é maravilhoso pra isso, mas você tem que pegar o timing certinho, né. O Unite Move dele, tá, galera, ele serve pra tá roubando também, mas vocês precisam colar nos alvos e começar a ult, né, já praticamente no alvo. Tem muita gente que usa o Unite Move dele, né, tentando ex-nipar, né, tipo, por exemplo, eles ultam e aí faz com que a esfera de aura, né, alcance eles, né, bem de longe, quando na verdade, galera, se vocês usam de, né, tipo, a queima-roupa, causa muito dano. Então é um Unite Move que ao longo do tempo o povo vai aprendendo, né, como que utiliza melhor e ele é bom pra tá causar bastante dano, né, também, né, nos objetivos. E, galera, sem falar de Bone Rush que faz ele ter uma mobilidade dentro da fight muito boa, né, os pokémons que tem boa mobilidade, né, nas fights são bons pra solo kill, né, porque já vai fazer com que você consiga se virar um pouco melhor. Então o Lucario, pra mim, tá nos melhores. Beleza? Já o Machamp, aí, galera, o outro Allrounder, eu acho que ele é um bom pokémon pra solo kill, tá? Ele faz bastante coisa na partida, né, ele tem dano, ele tem crítico também. O Unite Move dele é muito bom, né, você pode tá utilizando pra tá roubando os objetivos também, tá? E ele vai entrar basicamente na mesma do Lucario, só que ele é bem pior do que o Lucario, né, se você for considerar. Mas ainda assim, ele é um bom pokémon pra solo kill, né, ele tem uma mobilidade ok, né, pra um Allrounder é ok. O Submission é um dos melhores golpes do jogo, então você vai poder fazer muitas plays utilizando o Submission, eu acho que é isso que vai definir mesmo o pokémon, sabe? Close Combat e Submission ou Cross Shop e Submission é muito bom, né, então ele é bem completinho, né, a habilidade dele não é tão boa, mas ele é completinho, né, tipo nisso, e eu acho que ele é um bom pokémon pra solo kill, tá? Tem o Lucario, né, que aí você, né, aí vai depender muito, galera. Se você gosta do Machamp, beleza, vai com ele, treina com ele por causa que ele é bom, mas o Lucario é bem melhor que ele, tá? Daí você tem que fazer, né, esse balanceamento pra ver o que vale mais a pena pra vocês, beleza? Já o Mamoswine é um tanque, galera, que na minha opinião ele é ok pra solo kill, tá? Ele não é brilhante, ele sofre do mesmo problema do Garchomp e da Gardevoir, ok? Só que eu acho que você consegue aproveitar mais ele na solo kill, tá? Justamente por causa do estilo de jogo dele, né, que você tem que focar um alvo e praticamente, cara, dá muito trabalho pra ele, sabe? É, cara, você tem que focar, você tem que causar dano, você tem que pressionar e pra isso a gameplay dele funciona bem pra solo kill, tá? Você vai ter bastante golpes ali que causam controle de área, né? Então, eu acho que ele é um pouco melhor pra solo kill do que os que estão abaixo, mas não é tanto assim, tá? Eu acho que é um pouquinho complicado até, né? Porque você precisa farmar bem com ele, né? Também ele evolui só no level 10, né? E até lá ele não é muito bom. O Unite Move dele não é muito bom pra tá roubando objetivos, mas você pode tá utilizando, tá? Por conta disso eu vou tá colocando ele aí, tá? Tem muitos players que de Mamoswine fazem um estrago gigante, mas de forma geral acho que tem opções melhores que ele, beleza? Já o Mr. Marmy pra mim, galera, é o melhor suporte pra você tá jogando na solo kill, tá? Ele é muito bom, galera. Aí você me pergunta, mas Lords, como que ele é muito bom pra solo kill? Galera, muita gente esquece que o combo de Confusion com Barrier dá muito dano se você faz a parede atrás do adversário e com o Confusion, né? Você empurra ele em direção à parede. Isso causa muito dano, galera. Se você é um bom Mr. Marmy, você vai conseguir ter boas partidas, você pode fazer a diferença, né? Sem falar ainda do seu Unite Move que é muito bom, né? Porque você vai tá causando dano e você vai tá basicamente causando stun nos adversários. Então ele é um Pokémon que pra solo kill, na minha opinião, ele é o melhor suporte pra solo kill, tá? Você ainda pode tá jogando The Guard Swap se você quiser porque também funciona muito bem, tá? Pra você tá jogando solo. Sem falar que ele tanca bastante porrada, né? Então eu acho que o Mr. Marmy é o melhor suporte pra estar jogando na solo kill, tá? Eu não acho que ele é o melhor suporte do jogo, mas pra solo kill, sem dúvida, ele é o mais recomendado, beleza? Slowbro, galera. O Slowbro, pra mim, eu vou colocar ele no não recomendo pra solo kill, tá? Eu tinha pensado em colocar ele no ok porque você tem bastante utilidade com ele e ele é um tanque que dá muito suporte. Mas, galera, eu acho que não vale muito a pena você rodar Slowbro quando você pode tá rodando outros tanques, sabe? Em comparação a ele. Você tem pouco dano, você não tem tanto dano, apesar que o Surf é muito bom. pros objetivos e o Telekinesis é muito bom pra você tá puxando os adversários pra perto de você, mas se não tem ninguém jogando com você, se não tem ninguém fixo ao seu lado, o seu Telekinesis é basicamente inútil, você não vai tá conseguindo fazer muita coisa. Então, por conta disso, ele é um Pokémon que precisa do apoio dos outros. E aí, na solo kill, por mais que você possa jogar com ele, não é 100% das partidas que você vai ter players dispostos a jogar com você. Então, eu não recomendo o Slowbro, eu acho que tem tanques melhores que ele pra solo kill, beleza? Já o Snorlax, galera, eu acho que pra solo kill ele é ok. Na minha opinião, ele é o melhor tanque do jogo até hoje, tá? Mas, pra solo kill ele é apenas ok. Os seus golpes, né? O seu melhor golpe, né? Que é o Heavy Slam e o Block, né? Que na minha opinião é o melhor estilo de jogo dele. Você não consegue aproveitar ele sozinho, você precisa de players do seu lado pra você tá empurrando enquanto eles causam dano, né? E é por isso que eu acho que ele fica mais atrás do que os outros, né? Em termos competitivos, né? Tipo, se vocês vão jogar torneios com time fechado, o Snorlax, eu acho que é o melhor tanque, né? Ele ajuda muito o time. E sem falar que... Sem falar do early game dele, né? Que é muito forte, ele oprime muito, né? Ele causa muita pressão no começo do jogo. Mas, pra solo kill ele é um pokémon ok. Já a Sylvia, galera. A Sylvia é um pokémon que na minha opinião é um bom pokémon. Eu fiquei na dúvida de colocar ela nos melhores ou no bons. Mas eu vou tá colocando ela em primeiro do bons. Simplesmente porque, galera, ela é um pokémon que consegue o United Move dela de forma bem rápida e é um United Move que você usa mais individualmente, né? Porque, basicamente, vai causar dano ali e vai recuperar a sua vida, né? Então, quando você estiver quase morrendo aí que você utiliza o United Move dela, né? Sem falar dos golpes dela que ajudam muito na fight, né? Independentemente se você vai utilizar o Mystical Fire ou o Hyper Voice, né? Que eu gosto mais do Hyper Voice, mas o Mystical Fire é muito bom também. São golpes que pra você jogar solo é muito bom. O Hyper Voice é muito bom pra tá fazendo os objetivos também, ok? O seu United Move em si ele não é muito bom pra tá roubando eles, mas ela já é muito forte pra isso, ok? E o Calm Mind, além de buffar o seu dano, também aumenta um pouco da sua velocidade pra tá te ajudando a sair de algumas situações de perigo, tá? Então, Sylveon é um bom Pokémon pra tá jogando na solo kill, tá? Eu fiquei pra colocar ela entre os melhores. Eu vou tá colocando ela aqui, né? Como o primeiro do bom, beleza? Talon Flame agora, galera. O Talon Flame, na minha opinião, ele é um dos melhores atualmente pra solo kill. Não sei onde que eu vou tá colocando ele. Aqui, tá? Mas ele é um dos melhores pra solo kill. O Fly dele é um excelente golpe pra você tá roubando os objetivos. É um dos melhores, né? Se você usa certinho ali no timing certo, né? Você vai tá conseguindo roubar o Dreadnall, o Rotom, até mesmo os ápidos de muita gente, tá? O Brave Bird também é um golpe muito bom. Dependendo da comp do time adversário, você pode tá utilizando o Brave Bird que você vai fazer uma festa. Sem falar, né? Da grande mobilidade dele, né? Você só tem que tomar muito cuidado, né? Que é o mesmo cuidado, né? De todos os Spigsters, né? Que é de você entrar em fights que você não vai conseguir sair vivo, né? Você tem que ter certeza que ao entrar naquela fight você vai conseguir fazer o seu trampo, né? Que é de matar os inimigos e sair vivo, né? Mas ele tem o Fly pra tá ajudando com isso. Apesar que a maioria das vezes você vai tá utilizando o Fly pra entrar nas fights dependendo, né? Se ela se prolongar muito, você não vai conseguir às vezes sair, né? Podendo utilizar um outro Fly. ele tem um Unite Move bom também, né? Apesar que ele é melhor pra você tá deslocando os inimigos ali, né? Ou levando ele pro time de vocês, né? E eu acho que ele é um dos melhores Pokémons atualmente pra Solo Kill, beleza? Venossaur também, na minha opinião, é um dos melhores. Eu acho que entre os Attackers ele é o melhor pra Solo Kill na atualidade porque ele tem um estilo de jogo mais simples do que o Greninja e o Cinderace. Por mais que o Cinderace seja fácil de jogar com ele, pra você aproveitar o máximo do Pokémon não é tão simples assim quanto muita gente pensa, tá? E o Venossauri eu acho que ele é mais fácil de você aproveitar ele principalmente se você for jogar de Giga Drain e Petal Dance, né? Você vai fazer um estrago muito grande, né? Caso você esteja jogando de Solar Beam que também é outra opção muito boa Solar Beam é excelente pra estar roubando objetivos assim como o Verdantanger que é o seu Unite Move também é muito bom então eu acho que o Venossauri é um dos melhores Pokémons pra você estar jogando Solo Kill pra mim ele é o melhor Attacker pra estar jogando Solo Kill, tá? Se você vai jogar na Jungle talvez o Cinderace ou o Greninja sejam melhores pra Lane é o Venossauri Galera, já a Wigglytuff é um Pokémon que eu vou estar colocando no OK na minha opinião ela é muito boa ela é um suporte maravilhoso mas o ponto forte dela é você estar utilizando o seu Sing pra estar deixando todos os adversários dormindo pra daí você e mais um aliado que cause bastante dano dar bastante dano e derrotar e pegar a Kill pra cima desses oponentes por conta disso e também por outras coisas que ela é um Pokémon bem completinho ela resiste bastante ela aguenta bastante porrada tanto que tem muita gente que prefere utilizar ela como um tanque e aí utilizar ela e mais um suporte ou seja dois suportes na composição utilizando ela de tanque e ela é um Pokémon que é assim galera é bom jogar com ela na Solo Kill é é bom jogar com ela na Solo Kill mas ela não é um Pokémon que carrega a partida sozinha como alguns dos outros que estão acima dela ali ou no bons ou nos melhores você não consegue fazer tanta coisa com ela sozinha assim você sempre vai precisar de mais um aliado ali próximo de você e na Solo Kill a gente sabe que não é 100% das partidas que a gente vai ter esse acompanhamento dos nossos aliados de time por conta disso eu vou estar colocando ela no ok o Unite Move dela é um dos melhores mas você tem que estar utilizando em grandes fights que o seu time esteja jogando junto para estar ajudando o máximo de pessoas possível e aí novamente eu vou falar não é sempre que na Solo Kill o seu time vai brigar junto muita gente às vezes vai estar jogando bem splitado um do outro e aí ela não agrega tanto assim quanto muita gente pensa para a Solo Kill mas se você estiver jogando em Duo por exemplo e os dois forem na mesma lane a Wigglytuff é maravilhosa e para terminar o vídeo eu vou falar do Zero Hora agora até que na minha opinião ele é um dos melhores para a Solo Kill ele é um Pokémon completo ele tem dano muito alto o Discharge é excelente dá um dano em área muito bom e é um dano bem bom bem forte você ainda se estiver jogando de Volt Switch você pode entrar na Fight e usar o seu Discharge e ainda sair dela teletransportando para trás isso é maravilhoso para quem joga Solo Kill e o Discharge além disso tem muito potencial para estar roubando os objetivos assim como o seu Unite Movie o Plasma Gale se eu não me engano que é o nome dele posso ter confundido mas é um outro Unite Movie maravilhoso que causa muito dano e por conta disso eu acho que ele é um personagem completo para a Solo Kill e ele é um dos melhores se ele não for o melhor da Solo Kill eu acho que até que ele talvez seja talvez seja o melhor da Solo Kill mas não leve muito em consideração essa ordem aqui só dos Pokémons estarem na mesma tier é o que importa fechou? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo de tier list se vocês gostaram peço que deixem o seu like para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos deixem o seu comentário também com a sua opinião tem algum Pokémon que para você tinha que estar mais para cima ou tinha algum Pokémon que está lá mais para cima que para vocês tinha que estar lá para baixo o que vocês acham? quero saber a opinião de vocês também se inscrevam aqui no canal para ajudar o Evolution a crescer cada vez mais muito obrigado pelo apoio de sempre também ativem o sininho para vocês receberem as notificações de sempre que sair um vídeo novo e não deixem de me seguir lá no meu canal de live stream o link dele está aparecendo aí na tela para vocês e é isso pessoal muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo falou